E aí, família, boa tarde pra nós. Hoje é dia 10 de novembro. Estamos aqui na Praça do Beija. Eu, F3, eu disse assim, uma merda de rua, equipe todinha. Hoje nós vamos fazer mais um evento. Mais um evento daquele, sortear aí uns moleques pra gravar um clipe. Hoje vai ser quantos prédios, irmão? Vai ser quatro solo, cada um vai ganhar um e três em grupo. Vai ser um acerto. Mas vai ser vários caras diferentes. É, três caras diferentes que nem se conhecem. Tem uma parceria nova com nós, né? Tem uma parceria nova com nós aí, ó. Ciclone lá da Penha, do Shopping Penha, certo? Máximo respeito, cara. Quatro primeiros ganhadores do Fit Solo. Vai ganhar o kit, né? Um conjunto, um camiseta aqui, agora a nossa. Uma bermudinha, uma meia. Uma bermudinha, uma meia daquela chave que já era, irmão. Então é isso aí. Obrigado a todos que acompanham e se inscrevam no canal, deixem o like. Quero agradecer desde já os 100 mil inscritos. É, em menos de um ano, né, mano? Em menos de um ano, 100 mil e 50 mil no Instagram. E hoje é o quarto evento já? Quarto evento. O quarto evento que nós estamos realizando. Em breve já vai ter o Tá Quebrado. Então você que não está hoje aqui, não fique desesperado que vai ter oportunidade novamente. Então nós vamos começar a chamar no primeiro MC. Hoje um de cada um vai vir, o brother aqui vai trazer cada um aqui. Então traz o primeiro MC já, então. Está aí todos os jurados, hoje está o Escobar com mais. Hoje está o Gustavo da VB, o RF3, o MC modelo, o Thiaguinho, o Johnny aí, estrela funk, o MC da Nadinho, o Luan da ZL, certo? E desde já agradecer mais aí de rua a todos que estão apoiando. Eu quero chamar o primeiro MC. MC? Carlinhos, GBS, da Tiradentes. Carlinhos, GBS. Qual é o CT aí, pai? Tem um dia. 20 anos. Já está uns dias, não vai dar? Há um ano, não. E o estilo de música que você vai cantar para nós? Você está um consciente aí. Consciente? É, realidade. É, você vai, então. Cruzão, não se enrola na base não. Eu vou, manda. Puxa a música aqui. E o sonho de uma louca, era buscar nova meiota. A roxa com os detalhes rosa que todas as cachorras portam. Eu passei tipo um fruto e os ratos cinza ficou puto. No grau de segunda, cês voltam falar que é absurdo. E manda vir na porta, ciente que não arruma nada. Quebrada é nossa e na mente nós tem um mapa sem cap e sem placa. E uma loira na garupa, na primeira curva, capotaram a viatura. Esse foi o deixa, pra me tacar macha na fuga. E esse foi o deixa, pra me tacar macha na fuga. Esse Sandrinho, mano, é de Jardim Brasil lá, certo? Jardim Brasil? Jardim Brasil, mano. Três anos, já estou há três anos de funk aí. Três anos? E estamos na correria aí, mano. Desde 2008, eu dou quantos fãs. Caralho, é delíquia, é delíquia. Aí eu não estou há 13, mas já estou há uns 10, mano. Mas vamos embora. E estamos na correria aí, né, mano? Qual a chique de música que você vai cantar, pai? Tom, ela é uma pegadora no consciente, pai. Então, manda para nós aí. Pode pôr? Certo, satisfação primeiramente aí? Hoje está aqui, pra mim, já é uma satisfação, certo? Ai, caralho. Vamos juntos? Então, ela é mais ou menos assim, ó. Essa vibe, os emocionados, o atrasalado, cheio de caô. Batia nas costas, tamo junto. Tá na pior, nos abandonou. Chegui em frente, na caminhada. Perseverei, a vitória chegou. Se arrependeu e quer cular com nós. Esquece como o dão girou na perifa, tô de jeito. 17 cromada, vidro fumadão. O grave batendo forte na caixa e, geral, curte no meu som. Pra molecada da quebrada, nós serve de inspiração. Pra quem desacreditava, viu nossa superação. Porque nós vale o que tem. Pega a visão, meu irmão. Quando você não tem nada, você não vale nada, não. No dia a dia tá amadurecendo. Pega a visão de cria. Atrasalado, nós deixa de lado. Amigo é Deus e a minha família. Nós vale o que tem. Pega a visão, meu irmão. Quando você não tem nada, você não vale nada, não. No dia a dia tá amadurecendo. Pega a visão de cria. Atrasalado, nós deixa de lado. Amigo é Deus e a minha família. Atrasalado, nós deixa de lado. Amigo é Deus e a minha família. Tamo aí. Malacado, malacado. Mr. Joe, satisfação, família. Da onde você fala, Mr. Joe? Eu sou da Vila Guilherme, Zona Norte. Já participou lá mesmo? Participou, não? Da KL. Da KL Produtora eu já fui. Ainda não, é. Trumou milhares. Já, pô. Trumou milhares lá. Já cheguei a trampar uma vez com ele lá num evento lá no Center Norte lá. Três anos de carreira também, família no funk, mas nós nunca se abalam e tamo aí na louca. Qual é o estilo que você vai mandar aí? Eu mando vários estilos, mas hoje eu vou mandar ao consciente uma letra que eu fiz a partir do meu sonho. Que é um sonho que eu tenho. Satisfação aí. Tamo aí no jogo, certo, mano. Inspirado, motivado, tô na sede de vencer. Tive um sonho louco, mãe, vou contar pra você. Sonhei que a gente tava em um lugar diferente. Você apareceu toda feliz e sorridente. A casa era a maior família, toda reunida. Churrasqueira acesa, sol e banho de piscina. As crianças brincando, não existia maldade. Mas que momento incrível vai se tornar realidade. Comemorando mais um ano da sua primavera. Eu te presenteei com aquela casa zera. Construída, detalhada, com a máxima perfeição. Por você eu faço tudo, dona do meu coração. Agradeço ao Senhor por cada dia respirar. Sinceramente, mãe, eu não queria acordar. Agora que te contei, peço sua bênção e com licença. Preciso batalhar pra um sonho meu realizar. É questão de segundos, um flash a oportunidade. Do mundo dos sonhos trazer a realidade. Inspirado, motivado, com a sede de vencer. Tive um sonho louco, mãe, vou contar pra você. Mas tive um sonho louco, mãe, vou contar pra você. E ela sabe que eu sou o don do toque. Tô pilotando os cometas, mas eu já andei de bode. E os neguinhos da favela evoluiu. Essa transalpia é em mil. E pra aqueles que mudiam de aiu, cê fez tudo que nem me viu. Pode segurar na minha cintura. Vou dar fogo na viatura. A mandraka tá na garupa. Tanto a capana como a muda. Sempre no corre, tô em busca dos meus balotes. Bate de frente, não fique em choque. Tô em busca dos meus malotes. Eu vou jogar foguetão lá na rua. Quero ver a brisa da lua. Se a cunha dá embaça, hoje é fuga. Eu vou jogar foguetão lá na rua. Quero ver a brisa da lua. Se a cunha dá embaça, hoje é fuga. 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 E aí, manda mais. A B.S.A., né? Lisa, Júnior e J.N., Cidade Camel, certo? Qual é o estilo, pai, de música? Pai, eu vou mandar uma aqui, o nome dela é Inspirações. Quando eu começar, você já vai entender ali, vale. Pode falar? De novo o Renault Megane, de doce e mola queimando do canque. O verdinho tá exalando, onde nós chega, nós chega, chegando. Sou patrão, não funcionaria, meu estilo de vida é foda. Tô tipo de idiole em Miami, e do meu lado só, até a Europa foi 300. Tem um minuto, tiro pra caralho, só placa e Dudu. Pode chamar o H2, porque aqui derrubamos o tal H1. De uísque, Royal, Salud, garrafa de porcelana. Eu não quero gotiche, eu só quero dinheiro. Quem fortaleceu vai estar lá na minha banca. Vem colar com nossa firma, tem um milhão na conta na Bulgária. Maldita cola com nós, a nossa firma é milionária, então. Vem colar com nós, vem que eu vou patrocinar. Lá na minha goma você faz macete, e na perereca só pá 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 pá. Vem colar com nós, vem pra tu ficar maluco. Sou 24 por 48, hoje o rolê vai ser de raia blusa. Vem colar com nós, vem que eu vou patrocinar. Lá na minha goma você faz macete, e na perereca só pá 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 pá. Vem colar com nós, vem pra tu ficar maluco. Sou 24 por 48, e hoje o rolê vai ser de raia blusa. Lá na minha goma você faz macete, e aí o rolê vai ser macete. Não, é o rolê vai ser macete. O rolê vai ser macete, e aí vai ser macete. Agora, eu tenho um monte de rapaz. Eu tenho um monte de rapaz. Eu tenho um monte de rapaz. Estou focado mais no consente, mas você me manda, entendeu? Qual que você mais gosta de me mandar? Isso aqui, ó Lá vem a meota pra patinha ou pro pião Num sabadão desse é certeza que é bailão Tô cada medusa, juju e um misunão Eu de copão, na mão, ela já joga os abetão Eu de copão, na mão, ela já joga os abetão Antes não dava bola, hoje imploro uma tensão Só porque antes era escasso, hoje eu tô pique patrão Os cria tá fatiando, embrasando num bailão Eu de copão, na mão, ela já joga os abetão Eu de copão, na mão, ela já joga os abetão Porque hoje é sabadão, parte o bailão Nada de se envolver com o coração É que nós é vilão, não se apega não Lancei a dois escape, que o caninho faz canção Porque hoje é sabadão, parte o bailão Nada de se envolver com o coração É que nós é, ou não se apega não Lancei a dois escape, que o caninho faz canção Meota a dois escape, pra patinha ou pro pião Então fechou, então hoje eu vou pro bailão Não quero confusão Pai, é, pique bailão, tá ligado? Já repasmei só o que você faltou Aí, pode mandar, pode mandar O baile tá pôcando, eu vou encostar Com aquela inovação que faz ela se amarrar Dois escape é muito bom, no toque é o vilão Na garupa morena, patiando com a mão O bailão tá bom, o bailão tá bom O paredão tá estralando, elas tão jogando o bundão O bailão tá bom, o bailão tá bom O paredão tá estralando, elas tão jogando o bundão O paredão tá estralando, elas tão jogando o bundão O paredão tá estralando, elas tão jogando o bundão Dica, ó, manda o sorrisão lá pro parça perreira aí. Uau! Já solta o barulho da taíra aí, ó. Uh, uuuu! Que estilo de música? Que estilo de música, vai. Que estilo de música? Qual que é a gente que vai quebrar? Tá aqui. Oi? Sou lá da favela do Boi. É Paulinho. G.L. 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 Ó, rec eu já tô tranquilidade E distante de perreque É que eu tô tocando as naves E as bandidas se abrem Eu tô levando Uma vida elevada Comendo umas garras Eu tô vivendo Do jeito que eu sempre quis Enquanto eles falam Eu faço o dinho E vou mandando assim E vou mandando assim Quer tchau pra invejar Tchau pro Zé Calcarrador Que eu tô tranquilo e calmo Pelas ruas de São Paulo Quer tchau pra invejar Tchau pro Zé Calcarrador Que eu tô tranquilo e calmo Pelas ruas de São Paulo E tô tranquilo e calmo Quer tchau pra invejar Tchau pro Zé Calcarrador Que eu tô tranquilo e calmo Pelas ruas de São Paulo Só quebrada LK7 parça Certo mano Quebrada lá Você vai tentar ir pra Ulisses A Pamela do Boi Certo? A Pamela do Boi tá na área Pesado parça Representa a quebrada Entendeu? Ainda vai começar mais ou menos assim Em cada janela Eu vejo um sonho Em cada sonho A esperança De fazer o Brasil melhor É o futuro das crianças Lembrou do tempo de infância Essa vai ficar na lembrança Minha mãe Minha coroa Me enchia de esperança Falo isso pra vocês Tô aqui mais uma vez É fácil criticar Quando tem poucos pra ajudar Fazer a alegria da molecada Isso aí não custa nada Porque o melhor de hoje É o futuro da quebrada Muitos vão da risada Da sua caminhada Mas vai chorar na volta Quando me ver de carenada Fabricada pela ronda CBR 600 Foguete veloz Que as novinhas não aguentam Lembrou das antigas Quando nós não tinha nada A única diversão Era a pipa na quebrada E o espírito de criança Até hoje prevaleceu Só mudou uma coisa Quem deu risada Se fudeu Isso o que? Isso e reis Ei! Tá reisando, hein, garota Reisando, reisando Tá barulhada, hein? Aí, você é de qualquer parola Pela progresso, perceba Que estilo que você vai cantar pra nós aí, velho? Ah, tá ligado, consciente Manda pesada, hein? Preta Hoje eu não pergunto mais de você Aquele beijo molhado eu não pago pra ver Você me abandonou no meio do baile Hoje o rei tá desentancando a transalpa Oh, Peter Oh, Peter Oh, Peter Não tô com saudade do seu beijo molhado Nem do sorriso que me deixa alucinado A sua mãe não é mais a minha sogra Sua melhor amiga tá comigo aqui em Goma E quantas vezes eu falei pra você Dar uma atenção pra poder fortalecer E o papel de força sua amiga fez Bem melhor que você E o que é pai? Esse JD da VC Deve ter um beijo É lá embaixo, no Acuruçá Bachada É, quase me abandonou Me dá atenção pra ficar direto É isso aí, manda pesado pra nós aí, velho É assim, ó É que eu lancei uma nave zera Do lado tá mais bela Tô vivendo como eu sempre sonhei É que eu lancei uns que te caram Que me lembraram daqueles modelos raros Que hoje já nem se vê Antes gastei solado Mas hoje forgo de nave O modelo é x6 Banco dela é caramelo Pra folgar ando na zera E a tristeza cadê nem sei É que eu lancei uma nave zera Do lado tá mais bela Tô vivendo como eu sempre sonhei Tchau É que eu lancei uns kits caros daqueles modelos raros que hoje já nem se vê Antes gastei solado, mas eu forgo de nave e o modelo é X6 Banco dela é caramelo, pra vulgar um do nazer e a tristeza a casa eu nem sei Peço na voz, vou mandar aqui essa questão, mais ou menos assim ó Quando tu tem, tu tem amigo, se não tem, tem inimigo Essa é a lei da vida, eles te tratam como um nisto, uns matam e mortam por esse papel Usam as pessoas como se fosse um troféu, maldito seja o homem, esse papel idolatrou Por algumas moedas, Judas foi um traidor, não procuro fama, muito menos poder Eu dinheiro revelo de verdade pra você, valorizo as pessoas, acredito no amor Dinheiro não vale nada, até por nós Jesus chorou Dinheiro não vale nada, até por nós Jesus chorou É isso do Braz, pô É o Timão e Pumba Pode pegar a câmera aqui ó, na cara É lá na leste que hoje o baile poca, vou trajado de ciclone no pé ou doze mola Na gola o Paco Rabanne que as cachorras gostam Onde passa deixa o rastro o cheiro da marola Não posa, não posa, não posa Na quinta, na minha garupa e na minha miota O foguetão tá nas pistas e não tem mais garré E o cico quer me ver cair, mas Deus me deixa em pé Passei puxando no grau E as multistrada carenada, foguetão do mal Que ela monta em fina bunda, já sabe o final Se é suíte, cinco estrelos, praia litoral Ó Você joga no ataque, não foi na defesa? Não é, tá ligado, tem que tentar desenrolar o máximo Qual que é o estilo que você acha que você faz gol? No consciente, cuzão Consciente e nos quinta desapegada, tá ligado? Você pensa em desapegado então, vai Desapegado? Mas depois posso cantar o tamanho de consciente, se você gostar? Não, manda aquele Tá bom, desapegado não, só porque você pediu Você vai mentar? Ô minha princesa não é assim Já te quero pra mim Então para de pescurar Então vou dar-se pra lá Que eu vou te desejar Pra sempre vou te amar Porque não foi minha intenção Pegar suas amigas Nem quando eu queria E quando você virava as costas Ela tudo safada Já vinha vendo em cima Logo eu sempre te dei carinho E nunca faltou nenhuma atenção E você jogou tudo no lixo Toda nossa história, nosso amor Então agora você se fudeu Terminou comigo, arrependeu Mas pra mim já nem vai custar mais Não adianta nem ligar Que eu vou sonar suas amigas Pra mim que tá no seu lugar Então agora você se fudeu Terminou comigo, arrependeu Mas pra mim já nem vai custar mais Não adianta nem ligar Que eu vou sonar suas amigas Pra visitar no seu lugar E hoje é dia de baile Eu vou no mó style Com a meia na canela E o pró ciclona dá o mó chave Vou dar partida na triunfa Então na macerate Vou ficar no pinhão De quebra na comunidade O som está lucrando Que exale, nós vai desse jeito Vou vivendo a vida Sorrindo quase o dia inteiro No contato são várias putas De luxo no pelo Você envolve Com quem com tá forte Buscar sem medo Se envolve Com quem com tá forte Buscar sem medo Se envolve Com quem com tá forte Buscar sem medo E hoje é dia de baile Eu vou no mó style Com a meia na canela E o pró ciclona dá o mó chave Vou dar partida na triunfa Vou ficar no pinhão De quebra na comunidade Quero o melhor pra minha família Isso eu não posso negar Deixar minhas crianças abertas O futuro de prosperar Escrever mais esse som Só pra me desabafar E as lutas sempre se constante Mas não vou desanimar E acordei cedo E pra luta Atrás do pão de cada dia Em oração agradeço O povo nunca deixa faltar E eu só peço Proteção e saúde Pra minha família Que abençoe o meu pai Que o resto eu vou buscar Ó que determinação Tá na mente do vilão De uns anos eu tô no corre Pastoral, vacanção Ó que determinação Tá na mente do vilão De uns anos eu tô no corre Pastoral, vacanção De uns anos eu tô no corre Pastoral, vacanção Eu me lembro muito bem Do começo da caminhada Um pequeno menino Com um grande sonho Que encanta a quebrada Você sabe como é Que inimigo já vem O desruxido Me enche de massa Esticando o meu talento E dando várias gargalhadas Enquanto eu sou meu guia Meus progresso nunca para De pouco em pouco Na base do funk Eu me infiltro nessa caminhada Quem quer Corre atrás Não espera bater Na porta de casa Tenho muita fé naquele Que por mim Sua fé não para Que abriu os sete mares Que moveu até montanha Só nele que eu vou confiar Que sempre me acompanha É só nele que eu vou confiar Que sempre me acompanha Madem favela É madem favela Com muita fé o meu sonho Um dia prospera É madem favela É madem favela Não vou parar Meus objetivos tenho que conquistar Sonhar aonde eu sonhei Um dia chegar Com lutas e barreiras Mas eu não vou parar Com vários invejando Para nós fraquejar Mas Deus que deu o dom Só ele pode tirar Os que me invejou Aí ó como nós tá De meia a meia a zero Nas pistas pra forgar Também tem jetes Que patiram onda no mar O whisky é de buchão Então pra nós estourar Camarote, área, vif Só pra elas forgar Agora de chavo verde Que eu já vou bolar Te agradeço a Deus Por tá onde nós tá Já conhecemos a estrela Aquela quebrada Eu gravei a música do irmão dele Vévei Ó, nem batata que ele menor Ó, que você sempre zoava Só porque não tinha os kit A roupa era infestada Fugimos do giro Essa tu saiu perdendo Dá uma goma pra coroa E demonstramos talento Quando eu passava de baixa Antes tu dava risada Hoje eu tô de fuguetã Não, tô lendo uma quebrada Favela, favela Favela é o meu lugar Eu nasci dentro dela Nunca vou abandonar Favela, favela Deixa esse pedaço Manda de novo, vai Favela, favela Favela é o meu lugar Eu nasci dentro dela Nunca vou abandonar Favela, favela Favela é o meu lugar Eu nasci dentro dela Nunca vou te abandonar Aeeeeee! Aeeeeee! Salva de palmas com o Melão! Vamos ver se é algum o Melão. Vem aqui, Melão. NikoMing da PG. Quer vinho? Quer o vinho da PG? Da um abraço. Emiciário. Você não quer ganhar, Alick? Ali! Um abraço. Dá um abraço nele. O nome é qual que é seu nome? Beleza. Alick! Alick! A, M, E, C, K! Por que? É uma noceão de favela, gosto de soltar pipa e andar de bicicleta Tava na escola, no refeio dos colegas, e tudo aconteceu quando eu encontrei ela O nome dela era Juliana, ela era a mais linda da escola Nunca mais voto em um dia da semana, só pra admirar aquela vela rosa Meu rosa não, se eu pudesse tocar, faz seu corpo na serão Mas o posto em que eu fiz essa, então, contigo minha vaquina Meio serão, meio serão A sala de papai É o Álique É o Álique Aê, parabéns, meu irmão E aí, essa música... quem fez essa música? Fui eu mesmo. Você? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aí, Belé, ele apareceu. Apresenta aí o Vitinho aí. MC Vitinho dá perdida aquele jeitão. Posso mandar ó! Que ela gosta de um menor que pilota meiota Trajadão de laladozo e mola De frente o paredão, ela joga, ela joga No piano, tô tocando um novo foguetão De Juju na face mocha vamo Tô na leste na minha quebrada só menino bom De Ferrari e a noite volta de Ducati E atrás ó pinta na minha garage Liga elas, convoca as partes, convoca as partes Que ela gosta de um menor que pilota meiota Trajadão de laladozo e mola De frente o paredão, ela joga, ela joga, ela joga Tá com moda Aí, Belé, Belé! Aí, parabéns, Beló! Manda outra aí, manda outra aí Manda uma nova aí, que nós nunca vi, o pai Ó, dentro de casa era foda, era mó situação Meu parrinho batendo uma reta e minha mãe trabalhando dentro do vagão Eu fui repetindo, pegando a visão Escrevendo mais sons E meu dom tá fluindo, eu tô vivendo, eu sou revelação Ó, favelado pode, favela pode sonhar E quem desacreditável eu tô fazendo acreditar E quem desacreditável eu tô fazendo acreditar E quem desacreditável eu tô fazendo acreditar Eu mandei da Zona Norte, levantei foi a bandeira No Pedrosa é o ZNB, unido, unir e ter, unido, unir e ter Saque logo das seiscentas, no pião vou, ó, e no pião vou de XT Acho que eu vou de T, nera, ou então vou cá XT Sabadão, saca, roinete, domingão vou de MT Tipo roda gigante, ela girou, foi nó pro alto Barulhando aqui no Guai, Zona Norte tá mandando Lembra no tempo da Correia Remindada Me zoava, porque eu não tinha nada Hoje eu tô zen, a família vem lá em casa Matar um leão por dia, foi grande essa batalha Nas antigas passava reto, agora ela joga na cara Nas antigas passava reto, agora ela joga na cara Hoje ela vem logo a gostosa da quebrada Na revoada ela se jogou por tubar E nas antigas, atenção ela negava Não sai da minha garupa, agora quer ser minha mandra Só na visera, e as bandidas se revelar Os menor, multi-estrada na ziela Cartão black eu tô com zela E o ronco da XJ, pode ir pra que é a melhor Então, então olha só, os menor tudo de nave Sacou, sacou da ro-ro, e da Tiger dois escape Vou de lupa na face, de ciclone machavão O gago vem pra transar, faz de chava no tudão E nós vai parar no baile, porque é só bololosão Tu lembra daquela parte, tá pousada no zilão E nós vai parar no baile, porque é só bololosão Tu lembra daquela parte, tá implorando atenção E eu tô de jet na favela, tá até no sol na visera As bandidas se revelar, os menor Multi-estrada na ziela, cartão black eu tô com zela E o ronco da XJ, pode ir pra que é a melhor Então, então olha só, os menor tudo de nave Sacou, sacou da ro-ro, e da Tiger dois escape Eu vou de lupa na face, de ciclone machavão O gago vem pra transar, faz de chava no tudão E nós vai parar no baile, porque é só bololosão Tu lembra daquela parte, tá pousada no zilão Eu corto lá os cabelos, eu vou cantar agora Como assim? MC? Tá todo mundo cantando agora Você já é da empresa, pique Você não manda aí Então já tá aí, segue lá, família Então manda pesado, manda pesado E aí, tá indignado Revelações bombásticas Peraí, peraí, silêncio, a dona silêncio Que ele vai cantar agora Aí, desse jeito aqui, família Foi difícil chegar aqui hoje o bagulho Chegaram, só você vir na pão Foi difícil chegar até aqui Não vou desistir Nunca foi sorte, sempre foi Deus acredite no rei dos reis Muita fé, sonhei Eu só tocava nas favelas Tirava os menores das vielas Inspirava cantar Inspirava cantar Se realizou Fez sucesso Inspiração do funk Deus abençoou Progresso cantou Deus abençoou Relembrei Então canetei Tudo que passei O preço que paguei Aprendi, putz, sorri Ver minha família feliz outra vez Incentivos, eu viro Fizeram parte da trajetória Comigo, poucos amigos Fizeram acontecer Fizeram acontecer Sonho realizado Alcancei as mídias sociais Love, funk, média de rua Tocava no Spotify Ó, nos jornais Da entrevista na TV Mais um da favela consegue vencer Consegue vencer Tirado como derrotado Vagabundo menor favelado Do imperador Pro mundo que teve O sucesso cansado É, puta, cara É TEP essa música, né? É TEP, tá ligado? É, você conhece nós Convive com nós E tá com o papai de nós É isso E ele não falou pra nós Que ele cantava Cadê os VP? Essa aqui que eu fiz Foi inspiração Do que acontece Os MC, tá ligado? Que vai passando Mais ou menos assim Fácil não foi pra chegar Mas eu cheguei Muitos com suas palavras Tentou me parar Mas tive fé no Senhor E continuei Orgulho pra minha coroa Eu sei que eu vou dar Pra dentro da minha Quebrada de nave Encostei Pra quem duvidava Olha aí Vê nós chegar Eu vou que BM Tem até Mercedes Fiz bem Favela venceu Olha o que eu vou te falar Favela venceu Olha o que eu vou te falar E quem não acreditou Que o dia chegar A favela estourou E pode acreditar E de na feira Devo nada a ninguém Eu tive um sonho E fui atrás Hoje nós vive bem E quem não acreditou Que o dia chegar A favela estourou E pode acreditar E de na feira Devo nada a ninguém Eu tive um sonho E fui atrás Hoje nós vive bem Sonho de pivete Uma cento e sessenta De foguete Os men não atracou E pra toda inveja Amalditou-lhe o gordo Hoje eu lancei Um novo robô Tem dois escape Baú carenagem Eu saquei Um retrovisor E as bandida Pousando na minha Só porque me viu Passando de trator Na quebrada Dos men não diferente E lá tem nave De várias potências Tem Kawasaki Dukat R1 Tem Fireblade A PZ-600 No domingão Lançar mais no peão Se fim de semana Não passa a batida E mais tarde Social com os irmãos Só os verdadeiros Quero comigo Eu tô De B&M na quebrada De duzentas cilindradas Calei a boca Dos bico Que em mim não acreditava Com fé em Deus Batalhei E ele me abençoou E os bico Tão me invejando Porque eu lancei Meu trator De B&M na quebrada De duzentas cilindradas Calei a boca Dos bico Que em mim não acreditava Com fé em Deus Batalhei E ele me abençoou E os bico Tão me invejando Porque eu lancei Meu robô Meu robô Toma tapinha na PPK Ela fica esperta Já vi as pernas E tá louca Fada Hoje é sem conversar Macha na boneca O meu pinto chamou Tu pode vir sentar Toma tapinha na PPK Ela fica esperta Já vi as perna E tá louca pra dar Hoje é sem conversar Macha na boneca O meu pinto chamou Tu pode vir sentar Tô brindadão de maconha Louca de palha Essa noite eu vou tacar Tô brindadão de maconha Louca de palha Essa noite eu vou tacar Roda pesada Qual que é o seu nome? H1VC H1VC É rapaziada Calma aí Para nós ouvir o próximo Sou de Lacoste E é tu também Tava ruim Ninguém me viu E hoje vê Porque eu tô bem Eu tô trajadão de fé Por isso eu digo amém Tô na luta todo dia Pra ver minha família bem Lembrar daquela patricina Que zoava com as amigas Hoje me vê Passar de áudio E falar que quer ser minha Mas a gente não arruma nada Como iranha mercenária Que zoava e cá de fé E se nunca ela te Hoje sempre tem uns falador Que fica parasitando Eu nem cuido da minha vida Porque meu pinto tão cuidando Então, no silipinho, na voz Já vai começar a forrar Habilitado, não me desce, ó Habilitado no toque Dizem toque os robocop Que usa os pais do réu Ela tá contando forte E o guarda-roupa tá forrado Sem mil e lacoste É que agora Azu Edim é saco de malote Joga no neutro Só pra ver que a Tchum Enroca forte Se eu for parado Pelos polhos Eu nem fico em choque Vai ter que me deixar passar Tá tudo alto aí no doque Moro na leste, senhor Mas tô indo pra norte Não sou arteiro Eu sou artista E vivo no corre Jô da favela Só é poeta E não de um bairro nobre Não tenho culpa Se a sua filha me vê E se envolve É que ela adora as favelas E quer tá no meu nome Não tenho culpa Se a sua filha me vê E já corre Muita nerve Ok Pra ver o fã Bate pro Allah Certo Bate esse canto Pra falar Inga Bate esse canto Pra alguém Bate tá focado Bate o rap 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 Olha Não passa mal de vida Nós alcançamos o Torco Graças a Deus Família Bem Dinheiro Jesus Minha fé em Deus Prevaleceu Foi meu maior tesouro Na faze ruim Remia pra sorte Virei esse jogo Viva luz Virando a cara Por nós Está bem Abandonamos a bicicleta pelas mil e cem E aquelas que não me queria, sujo do além Tá gostosinho no azeite, chama que elas vem E aquelas que não me queria, sujo do além Tá gostosinho no azeite, chama que elas vem Nós, tadinho na vela boa Nós, estouramos na boa Nós, tá curtindo pra porra Qual que é o que você é, Parto? Nova Poá Qual que é o seu nome? Caio 011 Caio 011? Eu canto trap e funk Tá ligado? Trap e funk? Então manda aí a mais monstra que você tem, Paz Um funk? Ó O sol já raiou Domingo chegou Desentoca CB600 Hoje é peão Acelera o robozão Dá um salve Convoca a solteira O zap tocou O salve chegou E o plano É Laila Bela O resumo foi bailão Acelera o robozão Dá um salve com boca solteira Red com red Matar minha sede Fogo no escante Relaxa minha mente Põe parruca Acelera e barulhar Que hoje é só prazer Pra nós com a gente Próximo 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 Quando me viu de GS Próximo 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 Me levantei Tô tranquilo Tô tranquilo Tô firmão Atividade na minha pegada E o fogo É o zifrão Tô tranquilo De perreco O que eu quero Eu vou atrás Atividade sem pisar Ninguém O que eu quero É bem mais Já corri Na Briella Em nome É a intenção Graças a Deus Tô abençoado Não preciso Disculpa Eu tô suave de perreco Tô correndo Pelo certo Vou lançar A minha nave Trançar o viver de abacate E se Deus me abençoar O magome eu vou contar Na praia do garoto Na final dia Eu vou tá lá E você que me finge escondia Eu vou te calar MC vou me tornar meu sonho Vou realizar Hoje o mundo girou MC Eu me tornei meu sonho Eu vim pra dizer que ia transar Se eu conquistei mais um moleque sonhado Na vida do crime não se jogou Pra graça da nossa Aí tá com mais um monte do hotel O que tem é o presente Que os meninos gostam Tamo junto Depois da... Depois da... É um drink de verdade É um drink de verdade Tá na vez É daquele jeito Hoje os menorzinho tá dragê Só pilota as cavas aque Os bico falou que eu tô chave Pôsou no facão da Nike A gatona vou buscar mais tardê Mac back que tá mais suave O sonata tirei da garage Pra roletar na comunidade Pra roletar na comunidade Hoje os menorzinho tá aí Pilota as cavas aque Veste jacarezinho Os bico vivem falando de mim Mas não sabe o tanto que eu sofri Batalei pra chegar aqui Minha coroa sempre ora por mim Vrai de todo mal sai de perto de mim Um dia cê vai escutar essa daqui Um dia cê vai escutar essa daqui Quebrado é? Quebrado é? Quebrado é? Quebrado é? Agora você tá onde eu te conheço Que trampo lá no caster Pode pás É brincadeira Modelo cê vai no caster Modelo Joguei no D puxei pra Marconi Hoje tem bailão Dei tudo conversível Elas morri do coração Pousou na racoste Pousou no meu cordão De lupa na face Picadilha de vilão As tatuagem do mandrake É chavoso e cabuloso De pião na quebra Hoje eu toco a F8 Desencoca Tiger Piatícios Invejoso Seu papel do asal do assunto É fuga no morro Seu papel do asal do assunto É fuga no morro E o meu caninho Coleçou na coração Quando eu tiro de giro O meu novo torpedão E o doze mola Combinou com o robôzão Na garupa Ela fatia Eu acelero com o bailão Joguei no D puxei Pra Marconi Hoje tem bailão Sempre trajado De lacote De roe No shopping Esse conta forte Esse conta forte Admiram suas canções Picadilha de vilão Do tatuapé pro carrão Em questão de cinco minutos Montado no foguetão O patrocínio é o santa Que me deixa tranquilo Vou dar um salve Dos parceiros Que fechou com medo Que na antiga Ela se aprimenta E hoje nós tá te vindo Nós tamo podendo Portar roupa de gringo Mate comigo Maruqueiro É só lacote No peito Em cima da quinheta É fio Fueck SP É só lacote No peito É só lacote No peito Em cima da quinheta É fio DASP Qual que é o vulgo? Você vai buscar Morena linda do cabelo Cacheado Encosta na minha goma Pra dar uns tragos Se arruma logo Da capucu Pra sair Só que eu vou dar uma bucha É na África Com mim Sei que seu pai Fica um pouco do ladinho Tô negrinho Favelado Ele não gosta de mim Advogado Tô tão branco Me avata Do ele Fica atacado Quando eu vou na roma dela Desculpa aí doutor Não tenho culpa não Se sua filha preferida Gostou aqui da favela Eu tô sem capir Também sem habilita Se trovar Viatura é perdido Na favela Enrola o cabo Que esse foguete voa Os picos fala E pausa Fica atacado Eu faço roma Sabe da minha Tudo faz é fogu Pela saca Toca a pita desse cara Passei de triunfo na favela E eu passei Passei de triunfo na favela Tô todo ciclonado O cabelo na égua O braço tá lacrado A meia na canela Tô todo ciclonado O cabelo na égua O braço tá lacrado A meia na canela E eu passei na favela Ousada ficou ela E as amiga dela Pediu no meu zap Eu não sei qual que é a dela Sempre que eu passo Roubo o coração dela Quer sentar pro vilão Então vai pra fila Que nem ela Desprezou na antiga Agora senta Chora e espera Acende o baseado Pega a folha E começa De degrau em degrau Porque quem corre Tropeça Vai falar que me ama coração Vai falar que me ama coração Vai falar que me ama coração Só porque eu passei de nave Ela quer jogar o bundão Fala que me ama coração Vai falar que me ama coração Só porque eu passei de nave Você quer Ó A GS já tá preparada Conta pra dar um pião na quebrada Que hoje tá mó lua Tem baile de rusa Tá que tumultuando Ninguém entende nada Bandido e que nada na garufa Tampando a placa O cabelo da tchuca Se tromba a VT é fuga Se tromba a VT é fuga Tô descendo a ladeira da favela Uma breca e uma chave de lupa na face Um cordão de ouro puro E ladradão na tatuagem De longe a tranqueira observou Ela chegou mais perto E me chamou de amor Tudo isso é caô É por causa do meu robô Fala que me ama coração Vai falar que me ama coração Só porque eu passei de nave Você quer jogar Vai falar que me ama coração Vai falar que me ama coração Vai chegar nossa melhora Barraco de madeirite Telha de brasilite Que quando chove cai mais dentro do que fora Vejo minha senhora triste Mãezinha se anime É só ter fé que vai chegar nossa melhora É só ter fé que vai chegar nossa melhora Eu prometo a vida boa pra senhora Hoje dentro da mansão Tamo tranquilão Nós tá sorrindo à toa Deu uma vida de patroa Pra minha coroa Que é merecedora Ela que sempre me apoiava Sempre me ajudava Independente das dificuldades Que a gente passava Eu tô aí pra mostrar Que favelado também pode chegar Pode conquistar Pra mim Da MDR Deu um da MDR Deu um da MDR Deu um da MDR Deu um da MDR Manda aí o som aí Cê vai falar aí Pelo dia não tá assim As moleque tá comando De copom na mão Guarda a chuva pro alto E os foguetes que estavam entocado Como? Oh! Hoje o bairro já tá pegando Rino vai daquele jeito 18k no pescoço Lagoschi já tá no peito Me dono de mil no pé Pra encostar já no rodilho Agora tem um acenado Que os moleques Deixou no jeito Mas tem mais que isso aqui, né? Cartão é só, ó. MTRK da Zilândia. E vou mandar uma consciente ostentação. Saquei o foguete, caiu piranha na rede. Desentocando os peixes, vou jogar na cara dela. 100 gramas de verde, hoje eu deixo elas coesias. Entrou pra quatro paredes, tua pele da bela. Saquei o foguete, caiu piranha na rede. Desentocando os peixes, vou jogar na cara dela. 100 gramas de verde, hoje eu deixo elas coesias. Entrou pra quatro paredes, tua pele da bela. Apertei o play e início. Eu vou causar, como nunca causei. Ei, botei o motor pra tirar de giro. Eu sei que elas gostaram, com certeza eu sei. E no meu Facebook, solicitação. Das bandida do morro que avistou TR. No toque da F, viu foguetão. Oi, cê que é pitava a mó chave. Lacoste nos traje. 24k na face, não tem jeito, rouba cena. Cordão 18 quilates, lacrado de tatuagem. Vapor pisante da Nike, acho que eu causei problema. Boa, boa família. Luquinhas do Robru, certo? Bovinho de consciente, demorou? Demorou. Dessa forma assim ó. Seguindo na minha condição, os mantraques da vila. Procura ciência, procura escutar os mais velhos. Tô ligado que eles têm experiência. Quem desacredita? Daquela pessoa que não conseguiu o seu objetivo. Só sabe que é uma fase. Talvez você também possa passar por isso. Quem desacredita? Daquela pessoa que não conseguiu o seu objetivo. Só sabe que é uma fase. Talvez você também possa passar por isso. É, dia a dia, com disposição. Tô de pé, eu sou grato. Eu tô no mundo ao concluir os progressos. Tô firmão, já tive umas quedas. E não me abalaram, achei uma outra opção. Peguei entendimento que o caminho fácil é só para os fracos vilão. Vila, vilão, vilão. Cada pedra do trecho é que seu telhado dia a dia. Com disposição. Tô de pé, eu sou grato. Se eu tô no mundo ao concluir meus progressos. Cumpriu? Gravou? Lançou? Sem contar que vocês deram a pé lá de pôr no dia, né? Você é louco, mano. Nós temos muita história para contar. Quem não foi o ganhador, mano. Continua tentando. Chega lá, o carro tava calmo. O carro tava dependado. Com um galão de gazinho na mão. Mas aí Deus abençoou. Você ganhou? Tá nova? É. É assim, ó. Hoje tem bailão, Madeleine de rua. Vou partir pro baile. Com meu robôzão de dois escape. Vou chegar, vou te saber. Viu pano na cara. Se cap na quebra não dá nada. E se eles rodar é só fuga. Pelos grunts de lombada. E se eles rodar... Já sai. Vou chamar que chama no grau. Que hoje os menor tá o toque. E nós vai de recção. As tranqueiras se envolvem. Porque eu tô parando tudo. Eu não quero me gabar. Isso é merda de rua. Vou ficar pra lá e pra cá. Mas tá ligado? Eu vou mandando. Olha, pega a visão. MC Lucas que tá mandando. E o Unice na gravação. Oi, tu tá ligado? Que eu vou te dizer. Tu tá ligado? Vem, não se esquece. MC Lucas, tô fortalecendo. Aqui a zona leste. Oi, tu tá ligado? Que eu vou te mandando. Que aquela lá que cê gravou lá. Que cê ganhou lá. Que cê ganhou lá. Marquê aquela lá. Manda um refrão. Um refrãozinho só pro pessoal. Que tchau pra falsidade e pra inveja. O meu cabelinho tá na régua. Todo dia agora é essa festa. Eu virei rima de perereca. E o que? Machado na boneca. Fogo na inveja. Incendeia o parquinho sorrindo. E essa é a estratégia. Só vá por ela. Pela frente. Que o foguete tá subindo. É nossa família. Agradecer a oportunidade. Vamos deixar a becarca aí. Nós só vai ali que faz uma contagem. Tem mais um lá. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Abre aqui. Abre aqui. Abre aqui. Atendendo a pedidos aqui da live. Tão pedindo pro menorzinho cantar de novo. Do Cabelo Vermelho. Ele é o último. Deixa o mano aí o último. Ae. Deixa finalizar aqui. Ainda achei que era o último. Mas não é o último. Tem mais um MC? Tem mais dois. Tem um ziboné azul lá. Três. Então já cola os dois aí. Qual é os dois já? Quatro. Tem três. Quarta. O ziboné azul ali também. Tá do lado de fora. Aí. Então vamos pedir só o silêncio. Para os caras cantarem. Cada um vai cantar uma. Certo? É MC? É MC? É MC? Vai lá moleque. Corre. Tem mais um aí modelo. Vindo ali ó. Vai lá. Do seu lado. Vai ser um de cada vez então. Então vai dar um pouquinho de espaço. Abre o pisadão. Zona Leste na cena. Vou estar mandando uma do beat rasteiro. Então é assim ó. Vendendo água no farol. Pra não trampar na boca. Eu só quero paz. O sorriso da minha coroa. Eu sei que um dia. Eu vou te dar uma vida boa. Já que pra sonhar. Não precisa pagar. Devida feita de oportunidade. Basta aproveitar. Eu sei que um dia. O jogo vai virar. E quem falar vai mal de mim. Tá querendo colar. Eu sei que pra muitos. É difícil de acreditar. Enquanto os outros por aí. Só sabem que dica. Então deixa. Eu sei que até pra eles já me sentem. Tô sempre com o lado pesado. É bom. Agora vamos ver cantando. Ó. Tô aqui só pra passar um relato. Sou um maloqueiro sonhador. Que bateu de frente. Com a miséria. Com dignidade. Nunca perdeu seu valor. Nascida e criada. Onde o que impera é maldade. Mas nunca se igualou. Vi uns truta bom. Que no fute tinha habilidades. Mas no crime se jogou. De onde eu venho. As opções são poucas. Mas nossos sonhos são ilimitados. E a menina que quer ser a crise de novela. A investimento era um pouco extra. Financeiro reduzido. São Paulo capital do capitalismo. Tem o que partir da quebrada. Vou me jogar. Viva na minha mente. Onde eu possa viajar. Quer ver? Eu vou pegar. Eu não vou hesitar. As chamas do passado. Não irão me bloquear. Tem o que partir da quebrada. Vou me jogar. Viva na minha mente. Onde eu possa viajar. Quer ver? Eu vou pegar. Eu não vou hesitar. Seguindo no Rap. Vivo aí. Vivo aí. Vivo aí. Vive no mais. Fica tranquilo. Xibaba tá tendo as vezes veneno. action que era o tênis de mil. Que gera inveja com bicho. Menor de toma de peça. Na brisa e na pista dos ân. Conspiração periférica. Mano. Confiscando a rima. Não desacredita. Segura o repite. Fazendo os beats. Fucksit. E as voar de nave no espar. Dica, evidente, o DJ se consumiu, acelera, partiu, acende o pavio E fogo na bomba, bom, estouro, já souber de novo no jogo Sujo, raça do jogo, vivendo, aprendendo no track Desenvolvendo minha mente pro nível extremo Voado, penso, mundo estresse, vários momentos inesquecíveis Pessoas se vão, minha missão, fazer um som Fumando do bomba e jogando aqui Vários que tentam ser MC Cadê o DJ, cê viu ele aí? Eu tô querendo traz ele pra mim E a música nova, cê tá ligado? Aperta o start no toque do Jeep, é 24K Tá na face Parei no posto pra encher o tanque Trombei com uma fã, perguntando dos bailes Tamo partindo pra leste, que é casa lotada Baile do regente Na madrugada rola uma privada Se quiser dança a vir na gente Eu peguei o zap, entrei na nave Na madrugada pra só me ligar Eu respondi que era festa de artista Sim, tá sem calcinha, pô, só meu bem-bá Aí pra ela, essa MC tá doce Ela já quer pular Joga uma bala no copo da trava Que a calcinha desce, o visa cantar Aí pra ela, essa MC tá doce Ela já quer pular Joga uma bala no copo da trava Que a calcinha desce, o visa cantar Joga uma bala no copo da trava Que a calcinha desce, o mar sem cantar Aí pra ela, essa MC tá doce Ela já quer pular Joga uma bala no copo da trava Que a calcinha desce, o visa cantar MC água da Zé, lá do Itaí Paulista Pantanal 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 O dom que chegou no funk pra destravar Nas favelas De quebrada tumultua Vai pra praia e leva as gata Sempre anda bem trajado No socorro e na quebrada Sei que tem pra invejar Sei que tem pra ajudar Sei que tem pra dar desprezo Mas é Deus pra ter Eu tô no giro no pião Dentro da quebrada Em cima do garupão A gata se ligou nada Será daquele menor Para o que se acreditava Só ela tá dando risada E passagem no cilindrada É pouco, olha e fala Pensar que a moto é roubada Porque da noite pro dia O merda mudou do nada Só olha a conta bancada Quisera me multiplicar Mas eu mesmo com inveja Devei me abençoar Só as gata vai colar Gente não vai faltar É isso que nós queremos A força de vocês A força nossa se juntando Certo? Quem não foi dessa vez Vai ter vários Acho que 12 do 5 Rapaziada Eu fiz o máximo que eu pude Pra ajudar geral Ia ter só 4 ganhadores Aqui tem uns 14 Já tem só 4 Nós vai tentar fortalecer Certo? Porque tem os 4 Que nós falamos que ia ganhar Ia ganhar o kit lá O kit não é hoje O kit nós vamos fazer o vídeo Indo na loja pegar a roupa Vai lá na loja da Ciclone Vai chamar vocês Os outros demais Pra deixar claro Presta atenção Pra depois não reclamar Os outros demais Não vai ganhar a roupa Parça Nós vamos fazer uma cipher E colocar os moleques Certo? Fechou? Começou a chover Então demorou Aí ó Primeiro aí que vai ganhar o kit Uma medley de rua É o Thales Gomes Certo? Cadê o Thales Gomes? Aí o segundo é o Caio LH Cadê o Caio LH? Foi embora Vem daí Já tá sincronado Caralho Aí o outro eu acho que é lá da Praia Grande É o Vitinho da PG Só vai pro Vitinho aí Caralho Aê O quarto que vai ganhar o kit É o Vitinho JCR Cadê ele? Aê Eeeeeee E aí mano Apresentou caralho Um pintão da Ciclone, boné, camiseta, bermuda Faz o barulho Natalho Nunca desista do sonho rapaziada Aí agora é a Saip, percebe? Como a gente falou, esses são os quatro Certo? Agora é porque esses cantam pra caralho Vai escolher quantos? Três? Nove? Deu uma aumentada porque tinha uns moleque Eu cantava bem pra caralho Tá bom A primeira Saip, família, vai cantar o Carlinhos GBR, cadê o Carlinhos GBR? Aí ó Aí Carlinhos Só pra não atrapalhar o mais Aí o segundo vai ser, sabe quem? Antes da chuva Já pra montar Saip, ele não tá o número É o Juninho JTN Qual que é o Juninho JTN aí? O Juninho JTN aqui, ó É o Juninho JTN O Juninho JTN Vamos estar bem junto para o A7 Vai fazer uma sétima, você e os caras cantando uma Saip Ele ainda vai fazer o clipe Aí os caras se dedicarem, hein, cara Fazer um palco de coração Ô MC, cadê o da Motocca lá? O GL Cadê o GL Aí, ó, caralho, ó, MCG, aí, meu caralho Aí já participa da sete, os caras, é uma cycle Aí ele vai fazer o beat, mas vai esquematizando Já pega o número dos caras aqui, ó Ó, aqui, vamos lá pra casa, ó Ó, esse cara aqui, ó Só vamos deixar a sete aí, ó Aí, essa aí é... Qual que é, já pega o que é, já pega o que é a sete? Não Faltar dois ainda pra primeira sete, vem, mano É, 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 é o Timba, mano Cadê o Timba, MC Timba? Cadê ele? O Timba faltou? Ô, Timba, que caralho Aí é Timba Se vai tá na primeira sete, que muda Porra, cara, mano Fica ali, ó Já vai dar o primeiro grupo Dá pra nós saber, já vai O último MC da sete, um, é o WW Cadê o WW, cadê o WW, aí WW, fala aí Aí, ó Finalizou A primeira, a primeira cypher que vai sair, ó Fala ali com os caras ali, ó Com os brother ali, ó Do da cypher Troca o número com os caras Aí, aí, aí Caiu o grupo da cypher aí Quem mais quer juntar na cypher ali? Aí, eu peguei a cypher O Timba, o Carinho, o GVR Aqui é os caras que ganham o fit Ó, ó, ó Deixa eu falar um bagulho aqui mais fácil, ó Quem foi chamado agora da cypher primeiro? A junta lá onde tá os moleque lá, ó Lá, ó Já faz o grupo e põe o Mike Entendeu? Fica separado, senão nós não temos quatro Cadê ele? Ali, ó Aqui é os caras que ganham o fit Cadê a cypher? Agora é a segunda cypher Agora é a segunda cypher, família Ainda não tem nome, não tem tema ainda Ainda vai decidir lá no grupo, tá ligado? O primeiro MC da segunda cypher é o MC Goia Quem é o MC Goia? Ali, ó Ainda não tem nome, não tem nome, é o MC Goia Ainda não tem nome, é o MC Goia Vai, tá ficando Fica mesmo aqui comigo Aqui, ó Chega aí Ei, parceiro, fica aqui, ó Ae, MC VTR VTR, cadê o VTR? Ei, VTR! O terceiro MC da ZARP é o MC Nego Jota Cadê o Nego Jota? Ae, Nego Jota Aí, parabéns, Limpio, tamo junto, parça Qual que é o outro? O MC Yachta ZL Aí, Yachta ZL é a segunda cypher aí, família Aí, combinou pra caralho com o estilo, com os moleques, entendeu? E resumindo, família, nós não estamos vendo voz, nós estamos vendo tudo Letra, interpretação de palco, tudo MC Mavini Cadê o Mavini? Ae, Mavini, na segunda cypher aí, você está certo? Os dois, com a interpretação também Os últimos serão os primeiros, é, bro O VP vai lançar sete do VP, tá ligado? Vai lançar a cypher aí, o VP Ele selecionou os MC pra cantar com ele na cypher dele, certo? Os MC que eu chamar agora Ele que vai chamar Vai cantar na cypher do Gustavinho, hein? Vamos lá Fala o primeiro aí que você quer Fala o primeiro aí Fala o primeiro que você quer Ae, MC Kaique PCK Cola na liga Ae, ele comprou isso aqui Meu parceiro aqui, a Mildão Certo? Tá com nós? MC NJ Vem de ouro, caralho Esse é o que vai aguentar o quinto Esse MC que é parceiro, tá com nós, certo? Parabéns, parabéns, cara Ae, agora eu quero o Diego SP Diego SP, é, Diego Ae, vai passar aí Botar no grupo, você vai ver Barulho da cypher toda hora E o próximo, calma aí E o próximo é o MC Modelo Ae, vai no barulho não, velho Eu quero estar na cypher hoje Posso não? Tua sala de forma Que eu ganhei também, tio Próximo, cara, é o MC Reis Cola, meu parceiro O próximo é o Gaga MC Cola, meu parceiro Ae, o próximo é o MC Cares Cola, meu parceiro Família Qual que é o MC Lucas? Só Lucas Qual que é você, parça? CN? E você, parça? Lucas MC? Lucas MC? Mano, o Lucas só tem três Parça, o bagulho é o seguinte Qual você prefere Para a sua sorte, parça? Os dois Ele e ele Ah, ele Escolhe, parça Ae, os dois ali, certo? Porque o nome aqui Só estava MC Lucas Entendeu, parceiro? Aí agora o R aqui Eu não quero escolher Vou deixar o R escolher Quem ele vai escolher Escolhe aí Aí, parça Ae, vai fazer assim Vocês dois aí Que é o Lucas, tá ligado? Ele vai fazer uma média De vocês dois cantando junto Mesmo que vocês não se conhecem De nada, tá ligado, parça? Mas é uma conexão Da sua quebrada Com a quebrada dele Então nós metemos Um a sete Só vocês dois cantando Tipo, uma medley de rua Você canta uma música sua E ele canta uma música dele Entendeu, parça? Demorou? Entendeu? Então os dois ganhou Entendeu? Resolvemos Ae, parça Você Ó, deixa o número Com o Maico aqui, ó Entendeu? Vem aqui já Se não vai adiantar mais É o jeito que eu falei De um treco Entendeu? Também, né É o Caio Caio 011 Aí, Caio 011 Aqui, ó Grava aí Ó, todo mundo que ganhar Família Lembra de ir ali no Maico Já volta o grupo Do treco ali, ó O grupo do treco Sério? O Vitão, mano Vitão Cadê o Vitão? Aqui, ó Vitão, chama O PLMC O PLMC O PLMC Cadê o PL? Aí, ó O PL aí, ó Obrigado, gratidão Prk também Prk, caralho Esse é o projeto Esse é o projeto do treco, entendeu? Só os quatro Cadê? Fala com o público Aê! Aô! É você que não vai gravar? É! Cadê o moleque da polícia? Aê! Eu tô vendo essa droga aqui, ó! Chama atenção! Ô, rapaziada! Chama a polícia! Família! Fora esses projetos aí que nós lançamos! Aqui, ó! Aê! Aê! É, então acabou então! Ninguém quer o vídeo! Aê! 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 Quem já ganhou pra lá, ó! Só quem não ganhou aqui, ó! Por favor! Na humildade! Só quem não ganhou ainda! Aê! Você que ganhou! Fica ali por favor, parça! Na humildade! Aê! Família! Esses nomes que eu vou falar aqui agora É os moleque que eu escolhi a mais! Que eu vou dar um trampo por minha conta Mesmo aí na humildade aí! Porque os mano Representou de verdade! Aê! Já é a mais! O primeiro é o Salomão Jatacê! Cadê o Salomão? Aê! Já tá Salomão! 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 Parabéns! O moleque é fome, cara! Duda da V.A! Cadê o Duda da V.A, rapaz? Aê! 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 Aê O que é o nome aí, velho? Olha lá, olha lá! É o Big & Jeff! É o Big & Jeff! Quem não sabe é o primeiro de Smith! Esse P.A. com a Big & Jeff! É o Future, cara! É a maravilha do Jeff! Os caras na live da Big & Jeff do Jaguar! Canta, canta! Agora um papo aqui, ó! Escuta aí! É de mil graus! Aí, rapaziada! Aí! Coração, todo mundo viu, certo? Todo mundo sabia que era quatro pessoas, certo? Se tornou as trinta! Entendeu? Ó! Calma aí! Quem não põe agora vai ter a próxima, entendeu? Tá ligado! Quem só vai atrás, vai lá! Dá tempo de escrever uma letra nova, uma letra melhor! Vocês escutaram letra pra caramba! Antes do final do ano, a gente vai fazer mais uma, entendeu? Nós não querem nem saber, nós querem virar um ano bem e ajudando a gente! E é isso aí, certo? Tua sala de papo pra todos que participam! Aê! 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 Aê!